Lá, 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 lá Puto sustente, ali da Gira Dentro da evoca e placa Pica-nos que o baias get jogando na cara Da mirada do flash da fama nas night marcha Cê faz nós se tromba nas melhores em voada E tu faz stories postando minha locada Paz de santa, mas você que cê safado Paz de santa, mas eu sei que cê safado Paz de santa, mas dentro da evoca e placa Dentro da evoca e placa Dentro da evoca e placa Música Free 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 da China, o rapaz para que é certo. O silhote é processo, o silhote é processo, o silhote é processo, o silhote é processo, Tchau, tchau, tchau